Solta o bicho! Alô comunidade! Canta! Canta! Canta a vila! La, 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 la. Canta familiar e tabela Samba meu, samba é básico que é encanto Achendo o sorriso ao tanto é pé no chão Miranga de bora que traz a encandeira Na luz do ano clareia as rodas do meu violão Que emociona, cara, acorda Ao sentir a poesia Dos rapazes da cabrocha Feito de estimia Em saiteiro da censura Não calei meus ideais Fiz valer a voz dos meus ancestrais Salve, zambi, zumbi A resistência da cor É força pra persistir Negro, tom de camor Penedito, olhai É reza, é cano da roça Peço sua proteção Lá pras bandas de Angola Cirandeiro, cirandeiro Me ensina a pensar Bate do alvo do morro Me enxergando devagar Cirandeiro, cirandeiro Onde mora o merespel No terreiro de Quisomba Nas calçadas de Noel Se eu vejo o samba Pro meu povo emocionar Oi, ai, ai, ai Menina, voz e capoeira vão chorar Oi, ai, ai, ai A poesia Hoje faz o meu papel Pra renascer das cintas Vila e da pão Rescatar, além da porta Peia Pra ver, sou Martinho José Ferreira Canta Minha gente é de raiz De patucada Samba na avenida De alto e branco Em noite de lada Ai, ai, ai Até o sol dourado Lá, 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 lá Música Cirandeiro, cirandeiro, me ensina a pensar Partindo o alto do morro, me enxergando devagar Cirandeiro, cirandeiro, onde mora o merespel No terreiro de Kizomba, nas calçadas de Noel Se eu vejo o samba pro meu povo emocionar Oi, ai, 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 menina, moça e capoeira vão chorar Oi, ai, 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 a poesia Hoje faz o meu papel, vai renascer das cintas de Noel e da Pão Esgatar, além da quarta, pega Prazer, sou Martins, Zé, Ferreira Canta, minha gente é de raiz e patucada Samba na avenida de aço e planta em noite gelada Até o sol dourado Até o sol dourado